Fala meus leis, Pando, trazendo pra vocês mais um vídeo solicitado aí pela galera, perguntaram Pando, por que você não fez piadinha básica do Overwatch 2? Porque eu nem baixei, galera, o Overwatch Eu levei em consideração que ele está fazendo, não precisa da minha ajuda pra ser divulgado, né? Primeiramente, segundo, que pra mim isso aí é um pega-trouxa grandioso Basicamente, o que é o Overwatch 2? É o Overwatch 1, com um reshade por cima, virando free-to-play, só que em compensação colocando também o Battle Pass Então agora tem um Battle Pass pra você poder comprar E o Battle Pass, olha só que legal, como é que funciona a ideia, né? A ideia de Battle Pass é muito interessante da forma psicológica da coisa, né? Quando você compra o jogo, você compra o jogo e já era, acabou ali a sua relação com o jogo, certo? Você comprou o jogo, o jogo é seu, você tá jogando, encheu o saco, parou de jogar, já era Quando você vai jogar um jogo que é free-to-play, mas com o Battle Pass Como que funciona a parada? É simples, é um reforço psicológico Você começa a jogar o jogo free-to-play, ou seja, a barreira de entrada pra você jogar o jogo tá ali Super simples, só baixar e jogar Pô, aí você tá jogando, aí aparece a mensagem lá Você pode ganhar o Battle Pass e tal do jogo E tem o Battle Pass, note que sempre tem o Battle Pass free e o Battle Pass pago O free você vai liberar algumas coisinhas só por jogar o jogo Mas se você colocar o dinheirinho, normalmente 10 dólares e tal pro Battle Pass 15 dólares pro Battle Pass Você ganha o track, né? A trilha livre, gratuita e a trilha paga E isso ainda serve como reforço pra você jogar Porque você compra o Battle Pass Pô, eu comprei, olha que legal, vou ganhar mais coisa Eu já tô jogando o jogo Como funciona o seu cérebro? Ah, eu já estou jogando o jogo Eu já tô gastando tempo aqui Então se eu comprei o Battle Pass Eu vou ganhar não só a trilha gratuita Mas eu vou ganhar também a trilha paga Só que isso ainda funciona, inverte também Porque aí no dia seguinte Pô, vou jogar o jogo lá porque eu comprei o Battle Pass E se eu não jogar, não vou pegar a trilha E aí eu gastei dinheiro à toa Então funciona de duas formas Primeiro, te dá, né? Dá dinheiro pro desenvolvedor Que a desenvolvedora é o modelo de negócio dela Segundo, serve pra fazer o reforço Pra você jogar sempre o jogo Então, pra desenvolvedora não ter aquele caso de jogo Sai o jogo, faz sucesso Todo mundo joga e tal, enjoou Aí sai o jogo novo Aí é jogo novo da modinha Todo mundo vai pro outro jogo Esquece o jogo anterior Não, você fica preso àquele jogo E tem números, né? A empresa tem números lá pro restaurar Olha quantos jogadores nós temos Junte-se aos agora Por exemplo O Overwatch, né? Ele chegou aqui, segundo a IGN 25 milhões de jogadores, né? Já estão disponíveis aí Em 10 dias de jogo Já tem 25 milhões de jogadores Baixaram, né? O jogo pra jogar E também A Blizzard meio que com preguicinha, né? Não tem Falou que Deixou pra fazer buff e nerf no jogo Só em dezembro Então Pra ficar tranquilo Agora é a parte de Pegar a galera pra jogar E evitar críticas, né? Evitar que a galera Descubra, né? Que basicamente é o mesmo jogo Só que agora Free to play Eles fizeram esse marketing É um Overwatch Só que botaram Free to play Dando pra todo mundo Barreira de entrada zero Pra você entrar no jogo Criando esse hype Não, é o Overwatch 2 Tem personagens novos Só que com Battle Pass Pra você agora Ficar comprando Coisas no jogo Dar dinheiro pra Blizzard Comprando Battle Pass Pra liberar Etc As coisas E Essa é a melhor parte Tirando todas aquelas Críticas que tinha Em relação ao jogo Tudo que tava ruim No jogo antes Agora Tipo É um Limpou, né? Limpou a barra dele Agora é um Ah, não Não, esse era no 1 Esse é o 2 É o Overwatch 2 Confia Vai ser legal Prepare-se Pra daqui a um tempo A galera começar A quitar do jogo Que é basicamente O mesmo jogo Vamos ver que é um reshade Etc O meu conselho pra vocês Você que quer jogar Um jogo nessa pegada De 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 classes Né? De 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 Quem curte Né? Essa pegada aí De jogos desse estilo Eu recomendo você Dar uma olhada Nesse jogo aqui Chama-se Team Fortress 2 Ele existe desde 10 de outubro de 2007 Criado pela Valve E é um dos melhores jogos Nessa pegada E tem anos de história Funciona muito bem Teve uns probleminhas De bot Recentemente Mas já resolveram E ele é totalmente Free to play Dá pra você jogar ele Gratuito Ganha coisa no jogo Você pode vender coisa Pros outros players Usando o sistema da Valve Muito mais divertido E recomendo Muito mais esse aqui Né? Então basicamente O Overwatch É pra quem É otaku E gosta de waifu E etc Pra quem gosta Mesmo do jogo Né? Da ideia Desse Team based De classes Aí Habilidades Personalidades Diferentes E etc Recomendo fortemente O Team Fortress 2 Né? Pros gamers De verdade Né? Os casca grossa Ou disco Aí a molecadinha Zoomerzinha Né? Que gosta de coisa Otaku e tal Aí Baixa o Overwatch Seja feliz E você O que você prefere Overwatch 2 Ou Team Fortress 2 Deixa aí nos comentários Quero saber a sua opinião Se você curtiu esse vídeo Que ele já me ajudou bastante Se você não curtiu Não tem problema Deixa o dislike Coloca aí nos comentários Qual é o vencedor TF2 Ou OW2 Como sempre Agradeça a audiência Beijo Vamos live É nóis Tchau Tchau